Bom dia pessoal, estamos falando aqui direto do Clube Jaraguá, última sexta-feira do mês, dia 31 de março. Traduzindo ao pé da letra, o termo Happy Hour tem o significado de hora feliz. Registros apontam que o Happy Hour surgiu entre os marinheiros americanos durante a Primeira Guerra Mundial. Eles se reuniam todas as noites após o expediente da guerra para beber alguns drinks e jogar carteado, o que era contra o regulamento militar, para aliviar um pouco aquela tensão e aquele estresse do cenário da guerra. Num cenário mais contemporâneo, o Happy Hour virou sinônimo de confraternização entre colegas de trabalho após o expediente. Esses colegas se reúnem em bares e restaurantes para beber alguns drinks e comer alguns petiscos, para aliviar o estresse do cotidiano. Pessoal, hoje a partir de 18 horas, Happy Hour, muito rock'n'roll, caminhãozinho foodtrupe. Venham curtir a hora feliz no Clube. Valeu!